Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Poços de Caldas para esta terça-feira, 3 de setembro de 2024. O candidato Breno Brum, da Unidade Popular, até o fechamento não teve a agenda divulgada. Eloísio do Carmo Lourenço, candidato do PSB, até o fechamento também não teve a sua agenda divulgada. Marcelo Heitor, candidato do PL, às 8 horas da manhã fará uma visita à papelaria na área central. Às 10 horas tem uma gravação do programa eleitoral. 11h30, uma entrevista a uma emissora de TV local. Das 3 horas da tarde até às 8 horas da noite, sessão ordinária da Câmara Municipal. Paulo Ney, do PSDB, às 6 horas da manhã tem um café da manhã em uma padaria no Bortolã. Às 8 horas, gravação do horário eleitoral. 9 horas, visita ao bairro Monte Verde. 10 horas, visita ao bairro Nova Aurora. 11h30, bate-papo com comerciantes da rua Coronel Virgílio Silva. Meio-dia e meio, almoço com secretário de esportes. 2 horas da tarde, caminhada com Matheus Simões, vice-governador. 5 horas, entrevista em uma emissora de rádio local. 7 horas, reunião com a equipe. E 8 horas da noite, jantar na casa de um apoiador. Rovilson de Lima, do PRTB, às 8 horas da manhã até às 11h30, fará uma caminhada na Feira Livre do bairro Vila Cruz. Das 2 horas da tarde até às 6 horas, visita aos moradores do Estância São José. Silvio de Assis, do PMB, às 7h30 da manhã tem uma entrevista junto com o candidato a vice no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, Paço de Caldas. 8h30, visita a empresas na Zona Oeste. Das 3 horas da tarde até às 8 horas da noite, sessão da Câmara Municipal. Já Ulisses Guimarães, do MDB, às 8 horas da manhã tem uma reunião com representantes da FEARPO. Às 3 horas da tarde, reunião com representantes de construtoras. E às 7 horas da noite, reunião com apoiadores no bairro Cascatinha. E às 7 horas da tarde, reunião com apoiadores no bairro Cascatinha.